Abra-me as portas O invencível Senhor das guerras Jesus Seu nome é Jesus Já posso ouvir o seu rugido aqui E em seu nome os gigantes cairão Já posso ouvir o seu rugido aqui E em seu nome os gigantes cairão Meu Deus é o leão Da tribo de Judá A morte não venceu Ele é o rei Ele é o rei Meu Deus é o leão Da tribo de Judá A morte não venceu Ele é o rei Ele é o rei Ele não falha, não falha, não Já posso ouvir o seu rugido aqui E em seu nome os gigantes cairão Já posso ouvir o seu rugido aqui E em seu nome os gigantes cairão Meu Deus é o leão Da tribo de Judá A morte não venceu Ele é o rei Ele é o rei Meu Deus é o leão Da tribo de Judá A morte não venceu Ele é o rei Ele é o rei O rei chegou Ouça os seus passos Sim, ele vem como o seu nome Eu não temerei Sinto o seu fogo Quem manda aqui? O rei chegou O rei chegou Ouça os seus passos Sim, ele vem como o seu nome Eu não temerei Sinto o seu fogo Quem manda aqui? O rei chegou O rei chegou Meu Deus é o eu Na tribo de Judá A morte não venceu Diga Ele é o rei Ele é o rei Meu Deus é o eu Na tribo de Judá A morte não venceu Ele é o rei Ele é o rei Ele é o rei Ele é o rei Rei Ele é o rei